Olá meninas, venho aqui hoje fazer a minha primeira open box. Como podem ver, tenho um embrulhinho bem generoso. E então, esta é a nova parceira do blog, a querida Mónica Soares, conselheira de beleza e de rochete. Ora então, muito obrigada a Mónica pelos produtinhos que me enviou. Vou deixar na caixa de descrição o link para o Facebook da Mónica, para poderem fazer like e comprarem produtos da Mónica, como é claro. Ora então, vamos aqui ao saco, ao envelope, tirar o primeiro produto. Ora bem, o primeiro produto é um creme, vou pôr assim, um creme, zero defeitos, pele mista oleosa, unifica e purifica intensamente a pele. Minha pele é mista oleosa, fiz o teste, o pai pedi-me rocher, e a Mónica, então, gentilmente, mandou-me um produto de rosto para o meu tipo de pele. Diz aqui que o rosto fica visivelmente mais uniforme, as imperfeições são atenuadas. Estabe-te de cá de manhã à noite. Pode ser usado de manhã e de noite. Estabe-te de rosto. Vocês sabiam que Ives Rocher é uma marca que é, com todos os seus produtos, são de origem digital. Ora, utilizam plantas e frutas para fazer os seus produtos e que não fazem mal ao ambiente, nem testam em animais. Sabiam? Não sabiam? Ficam agora a saber. Vamos lá, aqui tiro mais um produto, que é um novo gel de banho, limitada, chamado Pop Exotic. Um, parece um banho, um, muito bonito, e também cheira muito bem. Já repararam nas tampinhas dos frascos da Ives Rocher? Tem tudo azul, tem um longotipo. Que bonito. Já viram bem? O pecado. Mais outro produtinho é este. É uma máscara com argila marroquina, rosto e cabelo. Parece-me bem. Argila marroquina, rosto e cabelo. E não. Está me vendo isso. Outro produtinho é este shampoo anti-caspa. Com... Que elimina a caspa desde a primeira aplicação. É feito com os extratos de caspa de romã, em anti-caspa e purificante. Depois, o que é que será que vem aqui nesta caixinha branca? A caixinha branca, temos o alucetão anti-caspa, para complementar com o shampoo. A galinha anti-caspa. Mais um produtinho. E temos o creme de pés. Creme desodorizante de pés de lavanda. Desodorizante de pés de lavanda. E o outro produto é um leite body lotion de frambuesa e menta. O cheiro é muito bom a frambuesa e a menta. Sim, senhora. É um instrumento. Mais outro produtinho. E é um hidratante labial. O carité. Vamos lá ver o que acontece. Como quer dizer. Aqui. Desodorizante labial de carité. Vamos lá. Mais outro produtinho. É um desodorizante. Antipranspirante de... Ela falou o nome. de Ruma Ruma Hum Cheio de tão bom a rumar Outro produtinho é um batonzinho tão bonito da Ruse 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 Turbete Ruse É nessa cor Ruse Muuuito Clarinho É cremoso e suave É cremoso e é mousta cor extremamente cremoso E o último produtinho é um desmaquilhante de olhos bifácil. Eu tinha comentado com a Mórica, como eu era da séfera e já tinha acabado, e então não mudou neste desmaquilhante de olhos bifácil. Depois temos muitas amostrinhas. Também tem muitas amostrinhas. E, claro, a minha carta de bem-vinda à parceria com a Mónica. O que cá está adentro é meu, com certeza. Com o Conselheiro de Beleza, Ives Rocher, Mónica Soares. Vou deixar na caixa de descrição o nome de cada produtinho que a gente aqui viu. E, como já vos disse, o link do Facebook da Mónica. Espero que façam todas likes e que comprem os produtinhos da Mónica. Ora, vamos dar aqui um desmonte dos produtinhos. Todos. Olha lá que beleza. Muito bem. E esta foi a minha primeira Open Box. Espero que tenham gostado. E muito coisinho. Tchau. 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 Tchau.